Aqui nada fica, daqui nada eu levo É a dois, meu pai me protege pra caminhar no deserto Mundão de cobiças e ego Dizem que o mal tá no subterro Ideologia pra quem ouve o certo, não pra quem paga de cego Mundão tá bom pra quem tá certo Eu tô certo de que o errado tem o decreto de queimar com cada pecado Ô mãe, te vi chorar, tô derrotado Frustado com cada decepção e atento com cada mal-olhado O patrão ninguém vê, o menor rodaforjado Morgado com cada passo e falso da população Que acata e acaba com o mundão Fazer robô sem coração, Jão Quem te roubou, sei não Menor tá na boca, a mãe tá no público Ele em prol do mal, ela em prol do bem Ele na boca, ela em público Folhando a Bíblia e ele as de cem Ela calma, ele estúpido Ela na paz, ele no mundo Ele cego, ela vê tudo Toda noite ora muito Parece que todo sentimento bom dura pouco O choro é amargo E o gosto é de cigarro Com a mesma meta de matar seu corpo Meu esforço não vale de nada sem direção A minha fé, se eu me mover, move o chão, Jão Virtude de um samaritano que é bom Velejou aonde muitos não irão Simplesmente o fato de ter que engolir amargo Que o racismo foi quebrado E meus amigos libertos Mesmo judiado, criticado, humilhado Sendo alvo, deu a volta por cima e não tá por baixo Quero ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde pra plantar e pra colher Longe de pente, de inocente Correndo sem saber se vai ficar vivo ou vai morrer Sorriso amarelo do mendigo Mostra que não é bonito Reclamar de não comer Enquanto ele tá capinando Louco pra bater um rango Cê tá sem o que fazer Ouve da TV que pra mim ter Tem que parcelar em várias e pagar até morrer Procurar viver, não sobreviver Sobreviverá, não quem anda, sim quem corre Um chinelinho desse tá bom Graças a Deus tem o pé e a mão pra escrever Pensamentos que voarão Se for conselho ou não Tô pra provar que o preto pode Guerras vêm, guerras vão E eu aqui sem saber Se vai ser tudo em vão Me responde você Obrigado.